e fala meus amigos do YouTube E aí como vocês estão só de boa e hoje meus amigos vou trazer aqui para o canal se vale a pena comprar um Astra 2011 nós vamos ver o que que ele oferece de equipamento Quais são as peças manutenção básica Qual é o valor e vamos aqui mostrar se vale a pena ou não beleza então fica comigo nesse vídeo que hoje você vai ver se vale comprar um aço 2011 agora no ano 2023 o aço 2011 é equipado com motor da GM de 140 cavalos no canal a 5600 RPM então assim como vocês já tem essa cavalaria já no pé e na gasolina ele vem 133 cavalos a 5600 RPM também tá bom a força métrica de torque dele a álcool é 19,7 força métrica a 2600 RPM então a força dele é em baixa então em baixa rotação você fazer uma outra passagem uma coisa a 2600 RPM já tem já o torque dele de 19,7 e na gasolina muda um pouquinho a coisa ali é 18,9 força métrica a 2600 RPM então a força desse carro em baixa então tem um baita motor tem um baita motor você tá precisando comprar um carro aí na faixa e até 35.000 35.000 vale a pena conferir o 0 a 100 dele é 9,8 segundos olha que beleza em tá na ficha técnica e a máxima dele é 200 quilômetros por hora o consumo dele como que é o motor 2.0 então o motor não tá ruim né na rodovia a álcool você vai fazer 7,8 e na gasolina você vai fazer 11.6 né não tá ruim e o urbano você vai fazer 5.8 a álcool e na gasolina 8.6 aí na cidade então o consumo dele pelo carro pelo por do motor né um carro um pouco mais esportivo né com motorzão é pisar o motor vai responder então não tá ruim tá bom beleza sem essa moça que eu tô gravando é agora não falar da segurança que que ele oferece da segurança ele vem com alarme já antifurto de fábrica né o farol dele vem com refletores duplo os bem com farol de nebrina também ó muito bacana e o travamento central né das portas aí vem com o botãozinho lá no no painel central deixar a foto aí apertou trava as quatro portas beleza e de conforto ar condicionado né claro vem com ajuste de volante profundidade profundidade e altura tá bom ajuste de apoio de lombar para o motorista muito bacana tem carro 1.0 de hoje em dia não tem isso é meus amigos tem carro 1.0 você paga aí 80 mil aí não tem isso não tem ajuste de volante não tem ajuste de volante tem de altura tem profundidade já é um ponto positivo para o astrosa vem com controle dos vidros elétricos nas quatro portas ele vem com retrovisor com retrovisor dele interno fotocrônico olha que maravilha hein me fala um carro aí um ponto zero que vem com isso não tem bancos traseiro dele é bem partido dá para você rebater né se quiser carregar alguma coisa cumprir se rebate o banco dele fica mais travamento remoto no porta-mala vem no controle porta-mala vem é luz no porta-luva né na parte interna e o comando de destravamento da tampa de abastecimento também é no carro apertou lá destrava o o frentista para seu carro com a mão da interna muito bacana isso né de equipamento meus amigos ele já vem no seu painel vem com contagiro muito bacana indicador de temperatura externa né vem com alargo de antifurto pediométrico cinto de segurança 3.0 né muito bacana não fica aquele cinto jogado é aquele que retrata muito legal farol farol com regulagem de altura muito legal isso em muito olha só muito legal regulagem de altura em nem todos os carros comigo isso não vem com limpador e lavador dos vidros traseiros né as palhetas para fazer a limpar a limpar muito legal também e o mais legal repetidores laterais é do pisca você dá o piso para a esquerda tem um repetidor né na lateral fica piscando para a direita também é muito legal dá mais segurança na na estrada e vem com o desembassador do vidro traseiro tá bom com o carro 2011 não tá ruim porque tem carro 2023 popular que não tem nem a metade que com o Astra 2011 oferece né então muito legal o ar condicionado ele tem opções automático também né tem um ar quente banque motorista com ajuste de altura né de altura além de eu falei lá aquela lombar tem de altura também ajuste de volante de altura tinha falado de profundidade tem de altura o cinto de segurança sabe lá o cinto de segurança lá tem o ajuste lá você quer deixar mais alto mais baixo né é muito legal dá mais conforto já vem equipado com as rodas aro 16 uma roda muito bonita para a época né até hoje é bonita vem com luz no porta-mala é luz no porta-luva luz de teto né muito legal e vem com aquela alavanquinha lá né passagem ele tá andando lá se quiser segurar tem um conforto a marca as alavanca no no teto e o mais legal que eu achei é vem com o termômetro é lá no líquido de arrefecimento então lá em tempo real você consegue ver a temperatura da água né muito show e para você adquirir um um astra desse 2011 motor 2.0 a tabela vítoria tá na fase de 864 reais e 70 centavos então depende muito do estado de conservação do carro você pode achar menos até 30 mil reais e acha 28 ou até 40 mil mas a vip dele é 35 692 beleza então não tá ruim então preço muito bacana e agora não vamos falar do valor do IPVA aqui no estado do Paraná o IPVA dele tá na fase de 864 reais e 70 centavos então depende muito do estado aqui no Paraná tá esse valor pode ter estar mais barato ou mais caro né então já coloca isso em mente o valor do IPVA e todos os carros você compra você tem que fazer uma manutenção básica dele né Carlos você já compra o cart prova de toda a procedência e te mostra ali uma história de manutenção então você não vai precisar fazer essa manutenção mas eu trouxe aqui para vocês saber o preço das peças básica da manutenção básica então eu trouxe aqui para vocês que eu fiz uma listinha aqui é cotei esse valor no mercado livre tá bom o óleo de motor 5w 35 litros um fruto de óleo um fruto de do ar do motor um botijãozinho para o carto né você vai trocar até jogar fora colocar um luto não ficar vazando e uma etiqueta de água com a novinha essas peças aqui 295 reais beleza contei também correia dentada mas a correia de acessório mas o tensor 430 raiz marca é marca continental pastilha de freio e dois de disco de freio cotei também três litros de líquido de arrafecimento aditivo no valor de 162 reais né e cotei velas e cabos valor de 378 toda essa lista aí da manutenção se fosse trocar tudo ia dar um valor de 1895 reais a manutenção básica dele para mim que que eu acho o carro tá pelo que carro oferece tá muito show de bola preço muito ok né é um carro com motor forte em vários equipamentos confortável então não tá um preço ruim você viu eu contei no mercado livre as peças mais baratas vai dependendo aí na tua auto peça você fosse para achar mais caro é é mais caro mais barato também né vai da onde você for né então contém no mercado livre as mais baratas possível né e trouxe para você fazer isso aí fica no valor de 1895 que lá você vai comprar um carro desse e não vai gastar esse valor né que nem eu falei dependendo do estado de observação do carro né você talvez você comprar um só trocar o óleo o cara já fez a manutenção da correia já fez a manutenção da pastilha e freio tá tudo novo as outras coisas você vai trocar só o óleo né talvez até o cara já trocou óleo então é uma manutenção básica então você comprou dali um ano você vai precisar fazer no teu carro né beleza então esse é o vídeo de hoje eu vou deixar a minha opinião vale muito a pena sim comprar um aço 2011 nesse ano de 2003 vale muito a pena é um carro confortável confiar mantendo confiar o motor dele mostrou os é o motor anda muito né o consumo dele bebe um pouquinho né mas também né grandes coisas né para mim vale muito a pena eu teria beleza então peço para você deixar aí qual carro que você quer que eu trago aí se vale a pena comprar 2023 ou não compartilhe esse vídeo deixe o like pessoal vai me ajudar para caramba aqui no canal fortifica nós aí né deixa seu like eu tirando um tempinho fazer um vídeo para vocês beleza então o vídeo do astro vale a pena sim ter em um ano de 2023